vai vir hoje né vai vir hoje você né vai vir hoje né se não ver o que é o carlinho mais mandou o carlinho mais mandou o seu senhor vem hoje vem hoje não já trabalhou muito aqui vai não vai trabalhar não não presta não essa mulher presta não é uma cara de cada um é bom trabalhar aqui só sem eu ela não presta pra nada te amo bicho te amo até já eu sei você meu amor você vai morrer né mas meu Deus vem para mim mas eu tenho que ver hoje eu tenho que ver uma porra tá entrando carro você não gosta de mulher né Vanessa eu quero saber se os homens de preto vai deixar você lá e vai vir sozinho ou vai vir junto com você os homens de preto é segurança sim esse homem de preto eu venho com ele é pra vir jogar animais você vai você trazer eles hoje fechou te amo viu também é meu é pra trazer o local hoje homem de preto cama ali ó esse homem não é policial não que ele não tá mais armado cadê a arma dele ele não é policial ele não é nem corpo de policial só nesse carro preto teu você gosta de ver a arma aí não porque ele não cadê a arma aonde tinha cabeça vem ele não é policial não nem com roupa de policial nem no carro de camburão é roupa de policial é não é a roupa de polícia não tem roupa de polícia não tem roupa de polícia não tem roupa de polícia vai te amo viu tu veio hoje né homem de preto traga o local homem de preto hoje viu é que você não gosta de ninguém que fala comigo não tem ninguém só eu esse povo veio em cima de 24 horas eu chorei ontem tanto você viu me abraçou para mim não chorar né pronto 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 tem que andar com segurança vamos ler a palavra depois eu vou sim tô levando depois vai ler você não tá cuidando de mim mulher você gosta dele eu não tenho um monte de canto e não é nem policial não são quantos uns 20 ou mais 30 40 50 mil policial tem arma policial não manda culpa de policial tem arma mulher porque não pode mostrar e por que a roupa dele de polícia para disfarçar para desfarçar o que olha apoiar de por isso pronto vem a mulher pelo fez 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 eu vou dar tchau para ele eu vou dar tchau para ele é uma mulher olha isso aqui amiga ela não deixa eu vou embora com ele agora eu vou eu vou falar com ele agora e aí não ela ela não quer com tudo não vai entrar no carro não você me ama muito não vai entrar no carro não 10 milhões é o meu amor uma fazenda é o meu amor tem alguma mulher aí? sim os homens de preto é uma cabula da peste é de louca, bora o louca dentro do carro fica bora beijo, te amo, viu? até já hoje é homem de preto hoje é homem de preto beijo, te amo, te amo, tchau tá lindo e gostoso, né? os homens de preto, você gosta deles? não, porque ele leva até do canto beijo, tchau você piscou já estamos aqui gente, hoje às 21 horas ao vivo recebi Graciane gente todo mundo queria entrevistar essa mulher eu fui lá convencer do meu jeitinho ela é uma amiga minha muito querida que eu amo e honro muito ela e ela falou assim amigo por você eu vou e daí vou perguntar tudo o que vocês querem saber pergunta aqui no meu direto o que vocês perguntariam caso estivesse frente a frente o Graciane Barbosa e hoje o cardápio vai ser só ovo imagina um peido que eu vou dar só ovo o cardápio bombom de ovo pizza de ovo hoje é tudo ovo espero vocês 21 horas ao vivo acabei de chegar em casa os seguranças estão revisando a casa toda uma casa dessa fio quem vai? sei que tem uma ali tem um em cima tem dois embaixo ele diz assim quem me protege não dorme mas Deus diz assim orai vigiai é aqui meu filho que tem de vigia de segurança de mim eu sei o que misericórdia e ele jovem aqui também então desculpa nossa é muito feio Douglas vamos dormir embaixo né aqui do lado então querendo comer sanduíche qual que é o sanduíche é e bem essa hora vida eu preciso descansar eu juro hoje foi um desafio grande também porque aí vai bem encher a cara mas sou responsável nem polícia deixei de fazer o meu trabalho mas quero mais não bebe bebendo mais não bebe não quero mais não bebe é ruim demais essa saca né o bebê só se aumente agora corta aí uma micareta bebendo tudo estou brincando mas isso é me enjoa bebe essa saca é ruim demais né amanhã tem um negócio que eu ainda não posso contar que eu vou fazer aqui em São Paulo mas quando chega lá eu falo tá hoje em dia deixa o primeiro acontecer pra depois eu falar pra vocês porque eu sei que tem muita gente boa mas também tem muita gente ruim que nunca é o nosso bem mas é um dos dias mais que o pessoal me quer tomar mais espera na manhã e daí é só eu vim embora sexta aí sexta-feira eu volto pra lá pro rancho do Maia tá maravilhoso tá vamo não tá lá aí teve mais DR eu e ele mas já nos resolveu graças a Deus vocês percebem tudo né eu não escudo mais nada de vocês que vocês sabem de tudo quero saber mais do que a gente não mas graças a Deus tudo certo e daí tomou um banho agora vou vir meu louvor ô meu Deus se eu me perdoando se hoje eu não oro muito não mas o Deus sabe mas eu vou orar orar só quebrar a força do mal dar meu louvor tomar uma banhinha relaxar ficar de boa olha como eu tô abestralhado nos stories mas é isso amanhã eu vou dormir até duas da tarde viu então amanhã eu não vou gravar stories não um pouco ei quero mais no meu vestido mole esse lápis no olho que não sai nunca no meu rosto hein não tenho chapéu pra vocês e mulheres aqui meu irmão é babado vem a maquiagem é salto olha se eu já demoro me arrumando como homem imagino como mulher cabendo maquiagem é unha é o salto é a saia é o cropped é a caçola pra ver se não tá mostrando que vocês queriam que eu colocasse calcinha fidenta ontem olha vocês andam o povo não me reconheceu ontem eu passava ficava trolando o povo as meninas trabalham aqui a Cassinha e a Adriana ela olha quem é essa menina gostosa do rabão eu respeito aí se eu sou o patrão de vocês é o patrão ela é louca elas quase que iam pra trás um monte de gente e outro pegava de foram pegos de surpresa eu de mulher mas eu fiquei uma gostosa hein olha o que eu encontrei aqui na gaveta do orgulho da Nutri orgulho da Nutri não disse que ele tinha para deixar para a bala minha gente a chapouca ainda tem mais aqui olha pra aqui menino trapaceiro orgulho da Nutri viu ele nem paga o pessoal falando que vai começar a usar que eu estou tapando o umbigo vai começar a usar para dizer o que eles acham mas cuidado viu porque talvez a energia carregada seja você aí você tapa o umbigo e explora a energia carregada que talvez seja você não é os outros entendeu então se reconheça se você é energia boa ou energia leve porque vai que tu tapa o umbigo e você se exploda com a energia carregada que é você mesmo espia pra aqui olha cola no olho hum eu não eu não tomo remédio pra dormir sabia graças a Deus mas eu não estou muito cansadinho assim acelerado e tal aí eu tomo aí sabe o que eu faço eu tomo uma melatonina aí eu fico bem de boa às vezes eu tomo melatonina tão natural a minha tem contraindicação não bem de boa a menina acorda tão bom ai tô com preguiça de falar uma coisa que eu estou feliz e orgulhoso de mim é que todas as entrevistas do pod eu precisava beber beber algum vinho beber a champanhe beber a gin o que fosse pra poder me soltar mais eu achava que assim eu iria entrevistar melhor eu iria render melhor e daí eu combinei com Deus que eu não iria mais beber enquanto eu estivesse trabalhando e por exemplo meu programa no SBT também não preciso beber nada pra poder render sabe oro gravo estudo e entendi que não é sobre bebida não muito pelo contrário e a Batista Blavandel falou que o pai dela o Silvio falou bem assim que quem sabe faz ao vivo e quem sabe faz sem beber nada pra poder se assaltar quem é bom é bom e daí isso ficou na minha mente eu digo meu pai se eu já não tava bebendo agora que eu vou beber mesmo tipo assim colocar o trabalho sabe por exemplo o Pretinho não bebe na casa da Barra raramente primeiro que ele nem gosta de beber né às vezes ele gosta de fumar cigarro mas tá parando já que eu brigo só peste com ele eu já cheguei a molhar uma carteira dele de cigarro disse que foi sem querer e joguei uma na privada aí ele ficou procurando eu disse ai Preti sei não ó eu acho que eu tenho elegei esse negócio que voa como é isso furonco o ar como é assim eu bato toda vez camisa assim quando vou vestir na minha cabeça elas tão com poeira e olha que a mina limpa aqui né eu tenho seja casa de voinha sim eu tava em que assunto sim esse negócio de bebida ai eu não tô bebendo não pode quando vocês veem eu tomando ali é água com gás energético mas hoje eu tomei só água com gás sim a casa da barra por mais que eu veja também como um trabalho é o trabalho do meu marido não é o projeto dele mas é por isso que lá eu me divirto mais curto mais bebo até umas horas porque lá não é meu programa não é o SPT não é o pod não é os quadros que eu gravo aqui entendeu como trabalho é por isso que eu me divirto mais e eu entendi que nem tudo que eu tudo que for fazer em trabalho eu não preciso beber pra me soltar eu não preciso disso meu irmão já estou tão solto quando eu bebo eu vou virar de corde e daí eu tô feliz e orgulhoso comigo que eu não não bebo mais agora sim quando eu for por exemplo a Maia de Maraísa vão os elétricos cristianos os elétricos cristianos também vão pro pod se eles beberam se eu ver o climinha lá pra deixar uma conversa mais gostosa pra vocês aí eu bebo mas por exemplo antes eu bebia em todas somava uma taça de vinho ou duas pra poder me soltar e hoje em dia graças a Deus no meu programa do SBT nem toco em álcool justamente focado e me solto do mesmo jeito até melhor que eu sei que eu tô fazendo cama abençoada eu nunca lhe desejei tanto traz uma obra prima do senhor sabem aquela terei o sono dos justos né de quem trabalha Deus ajuda é literalmente esse sono é bom a gente dormir cansado né cansado feliz realizado abençoado que Deus abençoe vocês seja um pedido pra me deixar o link do Lucas cadê o link cadê o link do esporte da sorte amanhã amanhã eu deixo pra vocês aqui que eu vou soltar a banca tô dando banca agora que gente que não tem dinheiro aí através do meu link não gasta o dinheiro que tem e se ganhar ganhou entendeu gente eu tô com muita fome vou pedir pra esse lanche olha vira só vocês segurando essa pedido hoje peraí ai eu gosto de olhar debaixo da cama ele bem que não tem o que olhar mas eu tenho que na hora de dormir ficar olhando debaixo da cama foi tudo os revistos tudo gente vou falar uma coisa pra vocês como ou não como tô com muita fome e com muito sono acho que o sono vai ganhar amanhã vai ser um dia lindo abençoado pra todos nós se confiar em Deus se hoje não foi bom pra você amanhã vai ser pior tá repreendido tá repreendido tá repreendido isola 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 obrigado viu se hoje não foi bom é porque amanhã vai ser extraordinário e maravilhoso na sua vida tenha fé quem tem fé vive de certeza ai Luca mas como você fala isso isso é fé eu não vejo mas eu sinto que o melhor vai acontecer e vai acontecer no fundo a gente sempre sabe o que a vida nos espera de bom eu fico alimentando vai acontecer isso na minha vida eu fico visualizando e quando acontecer isso eu já me vejo naquele futuro que eu idealizo pra mim futuro não presente imagino não agora que eu quero sejam assim idealizem pense já se veja e nunca se esqueçam quem tem fé chega onde quer você quer chegar onde me conta vai me contar não hoje que eu tô gostando show sanduichinho ai meu Deus obrigado eu vou comer que saco saco fazê-lo eu fico em pé pegou o suco Douglas ai socorro não é do McDonald's não né ainda bem gosto não do McDonald's muito artificial artesanal fechou valeu pedi pra vocês também entendeu valeu obrigado viu Douglas ai amanhã pode pegar a tapioca pedir a tapioca já contar pra ter comida sabe maracujá suco verde não suco de maracujá ou então suco o suco verde e o suco de maracujá também com a tapioca pode pedir o pão também algum assunto pra comer café da manhã entendeu pão com queijo e presunto misto misto e tapioca viu frango ou queijo e presunto o suco e o suco de maracujá